Marcar, quero te abraçar, pode se perdoar, porque eu tô voltando Toma geral, faz o poder do maduro, e o chapadão de fruta eu tô voltando Perdoa praia, aproveita da cama, vai perdendo uma dor, eu tô voltando Marcar, quero te abraçar, pode se perdoar, porque eu tô voltando Quando eu tô caralho, tem aquele sol que chega a cabeça, eu tô voltando Toma geral, pregada, manda a criança, dá pra casada, volta Eu tô voltando Descursou, volta amanhã, se alguém chamar, telefone não deixa nem tocar Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Que eu tô voltando Que eu tô voltando Que eu tô voltando Muito, muito obrigado Que eu tô voltando